Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta É água, amor, fundamental É água pra vencer o mal Daí o nosso carnaval Oh, mineira, para a guerreira Meu sabiá E a morada faz a festa No balanço desse teu cantar É mais uma emoção Batendo forte no meu peito Eu sou morado e não tem jeito Faz pulsar o coração O sonho de ser campeão Quem é, quem é, quem é da morada É a mais feliz, tem amor no coração No samba eu sou a campeã de emoções Delirante é o carrossel das ilusões 2012 2014 2014 De joelhos eu vou cantar Tenho fé de verdade E voarei Na boa cidade O samba diz amém 2016 2016 Oh, 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 oh É a força de Aior Do ilha da mocidade O samba chegou O samba chegou Eu sou a campeã de emoções E joelhos eu vou cantar Tenho fé que falou Ferro legal